Ô Luciano, como empresário, qual é o recado que você toma pra si mesmo do que tá acontecendo aí, uma busca por empresários, busca por jornalismo, por jornalista, busca por político? Como empresário, como você analisa isso e se você pensa em alguma forma, porque você é um empresário que alimenta milhões de famílias, milhares de famílias, se você pensa, passou pela tua cabeça, saiu do país? Olha, eu tenho, ainda essa semana, eu dei uma entrevista pra um grande jornal, da velha mídia, do consórcio de mídia, e na cabeça desses repórteres, eles acham que se a esquerda voltar, nada vai acontecer. Eu comentava desse, eu tenho a certeza que nós vamos perder a nossa liberdade, a liberdade de imprensa, a liberdade das redes sociais, as liberdades individuais, existe sim uma guerra cultural, mas o Brasil vai quebrar. Eu viajei há duas semanas pra Argentina, há uma semana pro Chile, e eu vi a tristeza daqueles países, né? Estão quebrados. O próprio Chile, que eu frequento há mais de 25 anos, e a grande esperança desses países é que o Bolsonaro seja reeleito pra salvar toda a América do Sul. O medo de um argentino ou de um chileno é que o Brasil sucumba novamente à esquerda, que o Brasil quebre, como a Venezuela, Cuba, Argentina, porque eles vivem hoje na dependência do Brasil. Se o Brasil quebrar, quebra a América do Sul por completo. Então, eu espero, eu tenho a certeza que isso não vai acontecer. Eu acho que as eleições, quanto mais próximo das eleições, as famílias, o pai e a mãe, vai botar a mão na consciência, vai olhar o seu filho, vai olhar o seu neto, e eu tenho certeza que eles vão pensar no futuro e não no passado, e que a gente vai poder continuar com o presidente Bolsonaro, fazer as mudanças, porque o Brasil vai quebrar com certeza. Eu sinto, neste momento, todo empresariado com o pé no freio, não investindo, não comprando, não aumentando a sua fábrica, e se mudar de governo, vai ser um Deus nos acuda, porque o empresariado, as pessoas que têm posses nesse país, vão diminuir os investimentos, vai aumentar o desemprego, e o Brasil vai ser uma Venezuela tamanho família. E aí Obrigado.